Olá a todos, bem-vindos à vossa leitura para janeiro de 2020. Feliz ano novo a todos. Muito obrigada pelo vosso apoio, apoio no canal, de gostarem dos vídeos, compartilharem com amigos e familiares nas redes sociais. Não se esqueçam de fazer isso e também não se esqueçam de pôr e ligarem as notificações para receberem e serem notificados quando eu faço o upload dos vídeos. Já sabem, eu faço em duas línguas, inglês e português, por isso vão receber talvez notificação nos dois, mas é quase ao mesmo tempo que saem os vídeos. Antes de eu começar com o vosso signo, quero anunciar o tarot que estou a dar este mês, ok? O Light Seers, quem vê a luz. Por isso, se quiserem participar no sorteio, só têm que me deixar um comentário a dizer que querem entrar no sorteio, ok? E eu escolherei o vencedor ou vencedora pelos comentários no final do mês. Leituras pessoais, têm tudo no meu site e abaixo do vídeo têm um site direto que vos leva ao website e podem lá fazer a marcação da vossa leitura pessoal e aqui também está a aparecer, por isso podem também procurar no Google ou irem direto aqui abaixo do vídeo. Têm lá leituras de 2020, de dinheiro, carreira, dinheiro ou amor. Têm leituras de perguntas no amor ou na carreira ou perguntas gerais. Têm leitura de como trazer-as de volta, Triângulo Amoroso e como ele ou ela se sente. Se forem ao site, está tudo lá explicado. Não se esqueçam também de verem as roupas que eu faço e vou pôr mais, mas já está aí. Podem, talvez, interessarem-se alguma t-shirt ou alguma capa para o telemóvel, como eu já tenho aqui a minha, da Godas, que é a deusa. Por isso, muito obrigada por apoiarem o canal. Está a fazer quase três anos em fevereiro. Fará três anos que tenho o canal e muito obrigada pelo vosso apoio. Aquilo que puderem fazer, façam só até um like ou um comentário ou um compartilhar, já ajuda bastante. Muito obrigada e vamos agora começar com o vosso signo. Os signos gêmeos, bem-vindos. A leitura de janeiro de 2020. Gêmeos, Sol, Lua, Ascendente e Vênus. Janeiro, gêmeos. Janeiro de 2020. Alguns de vocês têm aqui alguém? Ou estão vocês a pensar? Houve analisar uma situação com o signo de Libra, Gêmeos, Aquário ou Câncer. Signo de Câncer aqui. Alguns de vocês estão a estressar por causa de algo que vocês têm que tomar controle na vossa vida. Vejo que esta pessoa que está a vir em vossa direção pode já vos ter traído ou feito vocês sentirem insegurança aqui com a Imperatriz. Imperatriz revertida. Alguns de vocês têm um sentimento de insegurança com esta pessoa? Ou esta pessoa está a estressar porque talvez não se sente que é suficiente para vocês, ok? E então pode estar um pouco desiludido com a vossa relação ou vocês estão aqui a overanalisar as coisas e a sentirem-se que não são suficientes para esta pessoa ou que esta relação nunca irá vos dar aqui um senso de abundância, ok? Alguns de vocês pode ser a vossa abundância a nível material também, pode causar algum stress. tem aqui principalmente se tem carro, pode-vos estar a dar despesas, um carro ou alguns de vocês precisam de talvez comprar um carro para fazer a vossa vida mais fácil, ok? No passado tem temperance, que é ter que ter paciência, ok? Terem que serem pacientes com vocês e com quem vocês estão a lidar a nível emocional, ok? Pode ter já acontecido há algum tempo, pode ser alguém de signo de sagitário, pode aqui... Está tudo a acontecer em tempo divino, por isso... Não se preocupem, não se preocupem, fiquem positivos, ok? Vivam a vossa vida feliz em vez de... Porque preocupação não vai mudar nada, ok? Preocuparem-se, não vai mudar as coisas. O 5 de pau está na vossa mente, por isso é vocês quererem alcançar algo aqui que não conseguiram ainda, ok? Ou alguns de vocês fazerem o sentimento de não terem que estar a competir tanto com alguém aqui... Até para um de vocês, esta pessoa... Esta pessoa provoca vocês e faz com que vocês se sintam inferiores, ok? Vejo aqui alguém que vos está a querer provocar... Até pode ser uma mulher aqui, uma rival vossa, ou um rival para os homens. Pode ser também aqui alguém que... Ou esta mulher com ciúmes está-vos a tentar provocar... Fundação aqui para os gêmeos 2020, janeiro 2020, janeiro, gêmeos... E aqui estão a ver... Uau! A torre e a vitória revertida. Não se sentirem vitoriosos na fundação, ok? Alguém perdeu e vocês acabaram com a situação rápido. As coisas estão aqui a explodir com a torre, ok? Vocês têm que sair dessa situação. O universo está aqui a querer que vocês ponham um fim rápido a esta... Com esta pessoa ou a esta situação aqui de vocês preocuparem-se tanto. Tem que... Vejo que muitos de vocês estão a começar do zero em 2020. Estão a começar de novo, ok? Estão a começar de novo. A reconstruir a vossa vida. Alguns a um nível, outros a outro nível, ok? Financeiro ou profissional. Ou até a vossa saúde, ok? As coisas às vezes... Alguns de vocês aqui... Ok? Já aconteceu. E se estão... Ou se estão grávidas, ok? Têm que ter cuidado. Que é para... You know... Pode ser que aconteça de repente. Aqui vocês engravidarem e não crerem filhos neste momento. Ou para alguns de vocês até recentemente... You know... Não estarem a conseguir engravidar e... Ou até... You know... Perderem... Muito cedo, ok? Tipo aqueles... Como é que se diz? Terminar a gravidez assim... Termina naturalmente porque... Há aqui esta... Até levou-se stress, ok? Porque vocês não estão a nível de saúde... Bem... Para carregarem agora... Não... Uma gravidez full term. Por isso... Isso é só para quem precisa de ouvir isso, ok? Vamos ver... Gêmeo, janeiro... Yeah... Wow... Oh my God... O inglês estava melhor... Mas este aqui está um terror... A lua revertida... Alguns de vocês estão a lidar com peixe, câncer... Ou... Ao signo de câncer... Ao signo de escorpião... Alguns de vocês estão a acabar um relacionamento... Um casamento... Tenho o signo de touro... Também... Uma relação... Aqui... Dez de espadas... Tenho que ter cuidado também com a vossa... Com a vossa saúde... Ok, gêmeos... E... Abandonar situações que não são boas para vocês... Oito de copas... No exterior... Alguém vos está a abandonar... Ou vocês estão a abandonar aqui... E... Eu vejo que há alguém que ainda deixou a porta aberta com vocês... Ainda deixou as coisas irresolvidas... E parece que estão a lidar com esta pessoa novamente... Que não fecharam o ciclo com esta pessoa... O ciclo não está fechado... Com o mundo revertido... O dois de copas também veio revertido... E é alguém que vocês... E não... Tinham esta conexão... Mas alguns de vocês eram bastante diferentes um do outro... Ou queriam coisas diferentes... Ok... Não estavam na mesma página... Há muita gente aqui... Este mês... A não estar na mesma página... Por isso é que está aqui o tempo divino... Ok... O paz revertido de paus... Paz revertido... Não agirem... Corretamente... Também ou não... Pode ser um ciclo de fogo... Leão, Sagitário, Ares... Mais novo... Ou até se... A situação de ter filhos... Ok... Novamente... Aqui não é a tempo certo... Alguns de vocês talvez... Queriam ter filhos com esta pessoa... Que estavam na relação com... E acabou... Ok... Vamos lá ver... Dez espadas aqui... Gêmeas... Julgamento... Ok... Tem uma decisão final a fazer... Alguns de vocês têm que seguir... Outro caminho... Ok... Este é o vosso call... Call... É uma chamada... Ok... Chamada aqui do universo... O universo só manda a torre... Porque vos está a chamar... Só vos faz... A torre não é uma coisa... Não tem que ter medo da torre... É... Está a banar a vossa vida... Para vos pôr no caminho certo... Ok... Com as pessoas certas... E alguns de vocês ainda têm o propósito... O vosso propósito ainda é fecharem o ciclo com alguém... Que vos magoou intensamente no passado... Ok... Até se divorciaram... Ou... Esta pessoa de momento... Divorciou-se... E está a voltar... Ó... A roda da fortuna... Está a voltar... Paciência... Nove de... Deixem-se de preocupar... Tenham paciência aqui... Para alguns de vocês... Fortes de sagitário a voltar... A roda da fortuna está a virar a vosso favor... Alguns de vocês é a nível financeiro... O vosso caminho... A vossa carreira está a mudar... O vosso caminho está a mudar aqui... Ok... Quatro de ar... Quatro de espadas a ter que se recuperar... Em alguns de vocês é muito forte também a vossa saúde... Ou a saúde de alguém à vossa volta... Recuperação... Por isso... Terem cuidado a vossa saúde agora em janeiro... Se há aqui alguma... Até têm muitas espadas... Por isso até pode ser saúde mental... Não sentirem-se muito bem... Ok... Depressão... Ou estarem a sentir-se confusos... Com as coisas que estão-se a passar... E não conseguirem... Focarem-se bem... Tem que... Alguns de vocês é terem que descansar mais... Tem que se recuperar aqui... Em nível físico... Ou até psicológico... Ok... Vou ver... Gémeos... Janeiro de 2020... Gémeos... Temos o signo de virgem... Outros de vocês a terem que meditar... Está a dizer para meditar... Ok... O ermita... Meditar... Achar o caminho... Achar o vosso caminho... Com o ermita... Achar... O ermita sobe na montanha... Vai... Vai até à estrela... Traz... Traz... É iluminado... E continua... 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 Continua na direção... Em que... É suposto ir... Ok... Por isso tem que parar e pensar... Precisam... Vocês estão aqui... Alguns vocês estão a mudar a vossa direção... Outros vocês não estão focados... No vosso... No vosso caminho... Estas oito copas é o que é... Para gêmeos... O três de... Hoje... Ok... Alguns vocês abandonarem um trabalho... Abandonarem um triângulo amoroso... Terem que ter... Pensar... Quem é que querem... Na vossa vida... Alguns vocês... Esta pessoa está a abandonar alguém... E vocês têm que pensar... Se querem realmente... A pessoa que... Se traiu... Se traiu a vocês... Ou se traiu ao outro... Ou ao outro... Vai fazer a vocês também... Têm que pensar... Entrar uma vez... Conseguem trair sempre... Pyrofante aqui... Definitivamente... A nível espiritual... Vai vos ajudar... Também conectar... A nível... Têm o meu canal das meditações... Vão fazer as meditações... Estou a ver... Que vocês precisam de conectar... Ai de fogo... Novo início... Aqui... A nível de... Alguns de vocês têm... Uma nova paixão... Querem uma nova paixão... Ou estão a iniciar aqui... Com o rei de... Água... Câncer... Escorpião ou peixe... Ou... Leão Sagittário e Ares... A vossa nova paixão... Um novo início... Ok... Até alguns de vocês... Como eu já vos disse... Esta pessoa recentemente... Divorciou-se... Ou separou-se de alguém... Ou vocês... Já se tinham separado... E esta pessoa não queria compromisso... Ou não se comprometeu... A 100%... Com vocês... O ciclo ainda não fechou... E está aqui ainda... Ok... Tem que ser guiados pela vossa intuição... Ok... Tem que ouvir o vosso call... O vosso... A vossa chamada... Ok... Tem que ouvir a chamada do... Lá de cima... Ok... Que está... Mas é olharem para dentro... Não é olharem para cima... Tem que olhar para dentro de vocês... E ouvirem a vossa intuição... Para ouvirem... E também verem... Notarem aquilo que se passa à vossa volta... Para saberem como... Seguirem em frente... E o que vão seguir... Com quem... Qual o caminho... Agora que vocês têm que percorrer... Ok... Gémeos... Gémeos... Janeiro de 2020... Aquela que amou... Ou aquele que amou já... E perdeu... Alguns de vocês... Viveram isto em segredo... Ok... Uma relação em segredo... Ou se sentem-se rejeitados... Porque descobriram aqui... Algo em segredo... Que esta pessoa... Tinha alguém em segredo... E é por isso que... Tem que... Seguir outro caminho... Ok... Alguns de vocês... Até ganharem a coragem... Para se divorciarem... Ou para... Seguirem outro caminho... Só vocês é que sabem... Têm que ouvir... Todos vocês são diferentes... É por isso que está a dizer... Que o julgamento aqui... É a vossa decisão... Ok... É a decisão... De... O universo já está a dar os sinais... Com a torre... Vocês têm que olhar à volta... E ir dentro... De vocês... Principalmente porque isto é coletivo... Não posso estar-vos a dizer... O que é que é melhor... Para que cada um de vocês... Tenha uma diferente situação... Ok... Estou a ver... Que nem todos vai ser igual... A vossa decisão... Por isso não vos posso estar a dizer... Uma decisão... Só... Vocês têm que olhar para dentro... E... E ver à vossa volta... Aquilo que se passa... A destruição... Que... Os sinais... Alguns de vocês é já a destruição... Que esta pessoa causou... Os sinais... A mudança aqui... Que o universo... Está-vos a puxar... Para fazer... Ouçam... Se é dar a alguém... A segunda chance... Depois de ter-vos atraiçoado... E se sentem no vosso coração... Que sim... Não têm que ir por... Aquilo que os outros falam... É com... Vocês têm um caminho... Ok... Se estão a fugir do vosso caminho... Depois vão voltar... A ter que percorrer... Esse caminho mais cedo... Ou mais tarde... Ok... Por isso não vale a pena... Evitar... Aquela que... Ok... Alguém que... Regret... É... Arrependimento... Aquela que se arrepende... Aquilo que se arrepende... Eu estou a ver aqui... Alguém que... Vai se arrepender... Ou está-se a arrepender... Daquilo que fez... Vitória... Vitória... Mas ainda está aqui... Ressentimento... Bitterness... Alguém que está... Bitter... Está... Ainda fala mal para vocês... Ainda... Ou vocês ainda falam mal para esta pessoa... Ainda não conseguiram largar... Aquele... Sentimento de... Ou até... Mesmo que não estejam com esta pessoa... Em relação a... A relações... Ok... Em relação a... Seja lá alguém... Até alguém novo... Pode estar a querer... Iniciar algo com vocês... E vocês estão a carregar... A raiva e o ressentimento de... Uma relação anterior... Que vos magoou... Está a dizer... Para verem aqui... A luz... Luz... Serenidade... E iluminarem-se... Está na hora de vocês... Terem que procurar... Essa luz mesmo... Com a carta do ermita... Principalmente... A vossa... Cada um vai ter... Uma diferente... A luz vai ser diferente... Para todos... Ok... O vosso caminho... A vossa direção... Uau... Isto é muitas... Ok... Vamos ver... Reconciliação... É onde isso? Alguém do vosso passado... Reconciliar... Amor verdadeiro... Está a chamar vocês... Para os que ainda estão a chamar esta pessoa... Tenho no meu site... A leitura de trazer o eis de volta... Se estão arrependidos... Podem trazer... Tem lá a leitura... Como fazer... Como trazer... E traz também as afirmações... Ou para alguns vocês têm que visualizar... Rezar... Afirmarem... Tomarem controle da vossa vida... Terem essa conversa... Coração para coração... Ok... Isto é amor verdadeiro... Deixem de controlar as coisas... De fazerem... De serem controladores... Da situação... Ok... Em quererem que vá... Tem que ser assim... Não posso aceitar... Quem traiu... Ok... Há pessoas que não conseguem... Mesmo... Mas... Ou aqui... Alguém que está a usar os filhos também... E fazer... Tentar controlar... A vida do outro... Com os filhos... Mas... Eu vejo para alguns de vocês... É difícil aceitar uma traição... Obviamente... Para toda a gente... Não é? Mas... Esta traição... Esta situação... Esta dor... Esta situação... Má... Teve um propósito... Ok... E vocês têm que achar... Qual é que ele é... E têm que olhar para dentro... E ver... Usar a vossa intuição... Com a High Priestess... É vocês terem já o conhecimento... Ou... Descobrirem esse... Porque não é aquilo que... Está nos livros... Cada um... Nós todos temos um caminho... E... Não é aquilo que está nas revistas... A dizer que se deve fazer... É termos que olhar para dentro... E... Sabermos... É esta a mesma... A minha direção... É este o meu propósito... É este o meu caminho... Com esta pessoa... Nesta... Ou sem esta pessoa... Ou... Com alguém novo... Mas eu tenho que deixar aqui... Tomar... Tomar controle da minha vida... Outra vez... E se tiver que resolver... Coisas que ainda estão inacabadas... Terem que resolver o vosso passado... Para seguir em frente... Se querem seguir em frente... Ok? É isso... Gêmeos... Muito obrigada... Fiquem bem... Tchau, tchau... Tchau, tchau...